Olá meus amigos do YouTube, a todos amantes de pedra, né, esses uns que estão começando agora também, né, os que já estão há mais tempo, né, que já são pessoas sábias, são pessoas que já conhecem bem, a gente ainda, eu mesmo, agora que estou conhecendo, né, alguma das pedras e, né, tem que aprender muito mais, né, todo dia a gente aprende e, olha, essa é mais uma encantadora, mais uma pedra divina, vocês viram como eu peguei essas pedras, né, então elas estavam imundas, não dava nem pra ver, mas assim tem um negócio dentro da gente, como eu já disse, que é um tipo assim, uma intuição, uma intuição que diz, pega essa pedra, me leva que eu sou boa, parece que a pedra fala com a gente, né, me leva essa pedra aqui que você não vai se arrepender, né, e aí a gente acaba trazendo a pedra pra casa, porque é uma pedra lindíssima, gente, tem alguma coisa me picando aqui, por isso que eu larguei das pedras várias vezes, né, então, olha, ela é linda, gente, ela é maciça, ela é pesada, dá pra vocês ouvirem, ó, o barulho dela, né, já dá pra ver que é uma boa pedra mesmo, né, é uma pedra lindíssima, e maravilhosa, acho que fiz uma ótima escolha na hora que coloquei as mãos nela, né, pra trazer pra casa, olha, ela é bem grande, né, gente, e linda, 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 então, gente, eu vou passar pra outras aqui, que eu quero mostrar pra vocês, e olha, olha, olha essa pedra, então, como não gostar de uma pedra dessa, gente, aí, como eu disse, né, você pega ela suja, mas você sabe que ela é uma boa pedra, não importa, não importa o estado dela, mas tem um eu dentro de você que fala, essa é boa, essa é uma pedra boa, né, o vento tá louco, gente, você escuta bater em todos os lugares, tá demais, tá demais mesmo, então, gente, olha, essa é uma linda pedra, uma maravilhosa pedra, perfeita, perfeita, é, vou virar aqui, ó, pra vocês verem, é, ela é toda colorida, tem muito amarelo, né, tem uma cor avermelhado, tem azul, tem tudo, tudo mesmo, olha que linda, então, gente, eu vou passar essa pra lá, vou mostrar mais uma pequena aqui, pra vocês verem, saber, gente, que tem muitas dessa lá, dá vontade de voltar lá agora, mas eu tô muito cansada, e tenho muita coisa pra fazer, né, tô pintando um vaso aqui, mas tá ruim pra pintar hoje, porque tá muito vento e terra, então eu parei, eu parei de tá pintando vaso, porque essa terra gruda tudo no vaso, então, resolvi fazer meus vídeos, olha aqui, gente, é perfeito, né, gente, é perfeita, vou pular pra outra, gente, pra mim, encerrar esse vídeo, senão fica muito comprido, então, olha, outra também, amarela, gente, não se esqueçam aí de inscrever no canal, de deixar seu joinha, de curtir aí, dar seus comentários, tocar o sininho pra receber novos vídeos, e eu agradeço de coração a todos os inscritos, né, a todos que participam, e quem entrar ver o vídeo aí, gente, não é inscrito ainda, se inscreve, né, não custa nada, e que Deus abençoe a todos, né, e eu agradeço de coração, gente, olha essa pedra, olha essa pedra, gente, linda, 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 mas eu vou encerrar o vídeo, porque dá vontade de ficar mostrando, né, mas, como eu já disse, o vídeo fica muito comprido, já tá com 5 minutos e tal, já, vou encerrar, vou encerrar com essa aqui, gente, com certeza, com essa aqui, vai o meu encerramento hoje na, na, no vídeo, gente, abraço aí, fica com Deus.